Bom dia, rapaziada. Bom dia, família cibeteira do Nordeste. Olha, olha a fera. Olha a outra. E aí, rapaziada. Aê. E fazer uma visita, a gente tá aqui. Fazer uma visita com o parceiro Marques, o parceiro Edson. Aê, parceiro quebra aí, viu? E a gente tá aqui apreciando as aves, né, quebra? É, rapaz. O bruto é bom, viu? Já disse tudo o nome dele, bruto, né? Bruto. Aê, servite de qualidade. Se o outro não cansar, ele mete brutalidade no outro. Aê, esse criador forte aí, viu, galera? Eita, velho. É isso aí. Estamos aí com uma parceria aí, uns parceiros aí. A gente acabou de fazer o sorteio. Sorteio da amizade, hein? Sorteio da amizade aí. Pra frente de mais, vamos fazer mais sorteio, né? Vamos ter sorteio aí. Ninguém sabe quando, né? Mas a gente vai fazer outro sorteio pra vocês aí. A gente agradece a todos que participaram aí do sorteio, com seus comentários, que compartilhou, né? A gente fica feliz aí com a participação de todo mundo aí, beleza? A gente só agradece aí, né, quebra? Isso aí, galera. Prazer grande aí fazer esse sorteio junto com o Marco, viu? Os caras que ganhou, parabéns. A galera que concorreu também aí com o sorteio, parabéns também. E lembrando, galera, continua aí dando a força pra mim, pro Marco, pro Edson, viu? E a gente, quando vê nosso canal crescendo um pouquinho em pouquinho, a gente agradece. A gente fica feliz e motiva a gente a fazer conteúdo pra vocês. Então, galera, um abraço, viu? E aí, Edson? Tem alguma coisa a falar aí pra galera aí? Não, não fala não. Oxi, por quê, ó? Manda um abraço pra galera aí. Oxi, manda um salve aí pra sua rapaziada aí. É que é com vergonha, repara. Homem acostumado a fazer bando panenada. E com vergonha. Com vergonha. Aí, ó. Vai ser homem forte nas placas aqui, viu? Aí, ó. Eu vou divulgar o trabalho dele. A tera da teraquinha sorteou também, viu? Ó, eu vou divulgar o trabalho dele. Agora vai ser só que é por mim o sorteio, quando eu for subir a placa. Tá vendo aí? É isso aí. Tamo junto aí. Valeu aí a todos aí, viu? Tamo junto aí.